Alguns dias atrás eu mostrei aqui no canal a Xeno, uma ferramenta no-code para construir back-ends. Depois de passar do vídeo eu comecei a pensar um pouco nela, depois eu comecei a fazer alguns testes e eu percebia quantas possibilidades que essa ferramenta traz, da forma que ela é fácil de fazer para que a gente possa criar umas coisas mais robustas e muito mais interessantes. E pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo hoje aqui justamente criando, utilizando a Xeno para criar um back-end e a Bubble para criar o front-end de uma aplicação. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se você não sabe a diferença de back-end e front-end, não sabe para que serve a Xeno, que na verdade não é Xeno, é Xeno, é como se fosse um Z. E se você também não sabe direito qual a melhor utilização da Bubble, vamos lá, vamos colocar os pingos nos Zs aqui. Primeiro, quando a gente fala de aplicações web, a gente tem divisões, não só web, mas também mobile, né? A gente tem divisões. A parte onde o usuário mexe, né? O usuário final mexe e a parte onde o usuário não mexe. A gente chama muito isso de cliente-servidor, né? Ou seja, servidor pensa na nuvem, né? Fala-se muito de nuvem, né? Então a gente fala de front-end, é aquela área, a parte do sistema onde há interação do usuário. E o back-end é o lugar onde fica no servidor, onde fica o banco de dados, onde ficam os serviços que fazem essa comunicação. Então essa é a diferença. Sabendo isso, a Xeno é uma ferramenta para construir o back-end, ou seja, para construir a parte onde ficou a base e onde ficam os serviços que se comunicam. Porque o front-end, né? Vou colocar aqui a mão embaixo para representar. O front-end, ele não deve encostar direto na base. Ele tem que passar por um serviço no meio como uma medida de segurança e é muito mais prático e muito mais escalável também isso, tá? Como a Xeno é uma ferramenta para, tanto para a gente construir o banco de dados, mas também os serviços que vão se comunicar com o front-end. Já a Bubble é uma ferramenta que pode se encaixar como se fosse uma ferramenta para front-end. Apesar dela ter coisas de back-end integrada, você constrói o banco de dados lá. Na verdade é uma ferramenta para construir tudo. Porém, é uma ferramenta muito prática para construir o front-end. Então é interessante porque a Bubble é uma ferramenta para a gente construir aplicações web. Não cria-se aplicações nativas mobile, ainda não. Para você transformar aquele mobile, você tem que fazer algumas coisas e não deixe a aplicação na melhor performance para o mobile, tá? Então qual que é a grande sacada interessante fazer? Utilizar a Xeno para construir o back-end e aí utilizar a Bubble para construir a parte web da aplicação e depois uma outra ferramenta para construir o quê? O mobile e o back-end é o mesmo. Até mesmo porque a Xeno me mostra aqui, depois eu vou até falar um pouquinho sobre, que a performance e a escalabilidade dela é muito mais interessante, né? Ela trabalha com o conceito de containers aqui, isso é muito interessante, tá? Vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer? Vamos meter a mão na massa e construir? Eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, mas vai dar uma noção muito interessante para você. Mas antes, eu preciso que você faça aquilo que você ainda não fez se você é novo aqui. Sabe o que é? Se inscreve no canal, caramba! O botão vermelho que tem aqui embaixo, se inscreve lá, ative a notificação, dê o seu like, compartilhe, compartilhe para um monte de gente. Um monte de gente, porque aí eu posso produzir, posso produzir mais conteúdos aqui interessantes, mais conteúdos com menor intervalo de tempo para você, você que gosta do conteúdo que eu faço aqui. Vamos lá para o computador? Então bora lá. Então eu já estou logado aqui na Xeno, tá? Já estou logado. Então se você não viu o vídeo onde eu mostrei, eu mostro lá como fazer o registro e tal e como a gente loga. Então quando você logar de novo, provavelmente eu imagino que deva aparecer essa mesma tela, pelo menos para mim apareceu essa. Aí você vai abrir aqui no teu free instance, instância gratuita. Vou abrir aqui, ele vai carregar a área onde a gente desenvolve e aqui sim faz mais sentido o que a gente vai utilizar agora. Então eu tenho as áreas aqui e eu tenho a parte de banco de dados que é por onde eu vou começar. Eu vou criar uma coisa bem simples que vai ser o quê? Eu vou criar uma tabela de carros para a gente poder fazer um pequeno sistema para poder colocar anúncio de carro, tá? Não vou entrar em detalhe de usuário, eu só vou colocar anúncio de carro que tem a foto, só para você poder entender como que a gente faz essa ligação aí. Vou vir aqui, vou adicionar a tabela, table, e vou dar um nome. Olha, por acaso tem até car ali, mas eu vou colocar em português, tá? Carro, beleza? Vou deixar como público mesmo, adicionar essa table. Está vendo como é super simples, ó? Aqui, ó, já é a tabela carro e eu já consigo manipular a tabela bonitinho em formato de uma planilha, por exemplo, do Excel. Para eu adicionar novas colunas, eu venho no mais, digo qual o tipo que eu quero, então, ó, text, né? Eu quero colocar aqui o título, vou colocar em minúsculo, vai, título, né? Que é o título do carro. Então, posso mexer, ah, quero que seja obrigatório, quero, quero que seja, tenha um valor default, enfim, eu posso definir algumas propriedades aqui, configurar algumas propriedades. Beleza, título, ok. Vou adicionar mais um cara, que vai ser um, deixa eu pensar, um decimal, ó, um decimal, que eu vou colocar como valor, tá? Não vou colocar requerido, não. Vou salvar, beleza, então, tem o título, tem o valor e vou colocar mais um cara aqui, que vai ser, ó, deixa eu procurar aqui embaixo, ó, vai ser um storage e vai ser um image data, ó, image data. E vou colocar aqui que vai ser imagem, né? A imagem do automóvel, do carro ali, né? Beleza, então, tem título, valor, imagem. E o mais interessante é que eu já consigo colocar alguns valores aqui, ó, consigo vir aqui, ó, por exemplo, vou colocar título aqui, ó, gol, ah, eu já vou colocando os valores, ah, valor, 20, 20 não, 2 mil, imagem, eu já consigo submeter uma imagem aqui, ó, clico aqui, eu até tenho, salvei umas imagenzinhas aqui de carros, ó, peguei o gol ali e vou colocá-lo ali, tá? Beleza, coloquei o gol ali, perfeito. Criei a minha tabela, e o bacana é que, ó, eu vou voltar aqui pra parte de banco de dados, a tabelinha tá aqui, tranquilo. E se eu vier aqui no menu API, é o lugar onde mostram as minhas APIs, né? Tem uns outros exemplos que eu tinha feito aqui, eu vou deixar assim mesmo, só pra gente poder exemplificar, tá? Aqui tem a parte dos endpoints da minha tabela, porque quando eu crio uma tabela, ele já cria os endpoints, né? Os endpoints são os métodos da API que a gente utiliza pra fazer o CRUD ali, GET, POST, DELETE, então a gente tem tudo isso já prontinho pra gente aqui. Ou seja, é muito prático, se a gente precisar de um método ou outro que não tenha, a gente vem e constrói, tá? Então eu vou utilizar até o que ele já me entregou, porque ele tá me entregando, eu vou aproveitar. Lembrando que eu consigo acessar aqui, ó, a documentação também, ó, que é o Swagger, né? Eu consigo acessar a documentação bonitinha de toda a API, ó. Então, ó, tem até o Student que eu tinha feito em outro caso, ó, e o carro aqui, bonitinho, tá? Beleza, então tenho aqui a minha API, eu vou lá na Bubble agora, Bubble, vou criar um app que a gente já deveria ter criado aqui, ó. Teste Xenon. Não, não vou selecionar nada aqui, vou colocar, sei lá, dashboard, vou escrever qualquer coisa, imagino quanta sujeira, né? Não devo a ter aqui nesse pequeno formulário, pessoas escrevem qualquer coisa assim como eu faço aqui. Mas beleza, deixa ele criar aqui rapidinho. Ele criou aqui, eu vou limpar essa página aqui e vou fechar o assistente, né? Então eu tenho a minha página aqui, deixa eu dar um duplo clique, peraí, eu tô com... Ah, agora foi. Eu vou diminuir aqui pra mil, né? Tá muito grande, ó. Mil, pronto. Tá muito alto, né? Tá muito alto. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou trabalhar com APIs na Bubble. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, Léo? O que que é? Eu tenho que vir na parte de plugin, vou adicionar um novo plugin, vou procurar aqui API no plugin. API. Aí tem um plugin chamado API Connector desenvolvido pela própria Bubble, esse cara aqui, ó. Eu vou instalar esse cara. E é tão rápido assim, é um clique, ele já tá ali, ó. Perfeito. Beleza. Criei o... Ou melhor, peguei o plugin que eu vou me comunicar ali com a minha API. Perfeito. Legal. Deixa, antes de eu trabalhar agora com o plugin, deixa eu montar um pequeno layout rapidinho aqui. Marcos, pode acelerar aí agora o meu desenvolvimento, tá? Que a ideia é justamente a gente fazer rapidinho aqui. Vou colocar aqui um grupo, tá bom? Aqui em cima, ó. Um grupinho aqui. Vou puxar esse grupo aqui. Aqui, ó, embaixo, vai ser o lugar onde vão aparecer os carros, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar um repeat in group aqui, ó. Repeat in group aqui, mais ou menos assim. E eu vou mudar, ó, a estrutura dele ao invés de vertical. É... Não, digo, eu vou colocar um full, na verdade. Ao invés de linhas, eu vou deixar uma linha só e vou colocar aqui umas três coluninhas, tá? E depois eu vou preencher aqui esse cara. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer aqui. Eu não vou colocar nada demais nesse cara aqui, tá? Então vai ser só bem simplesinho. Vamos voltar lá no plugin. Eu só queria deixar o templatezinho pronto. Voltei aqui no plugin, tá? E agora eu vou vir aqui e vou criar, ó, vou adicionar uma API. Nessa API eu vou colocar aqui, ó, carros é o nome da minha API, tá bom? Não vai ter autenticação, uma API simples, tá? Já trouxe o método aqui que eu vou expandi-lo. E aqui eu vou colocar assim, ó, vou escrever no nome, né, obter carros. Vai ser o método get lá, tá? Então, ó, eu vou usar o método data, que vai retornar um JSON, vai ser um get e eu vou pegar agora o link lá da minha API. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, get, ó, ele retorna todos os carros. Então eu vou pegar, ó, copiar o endpoint, o link, vou voltar aqui e vou colocá-lo, opa, colar aqui, né? Vou colar ele aqui. Beleza. Agora esse cara não recebe nenhum parâmetro de entrada, eu vou pedir pra ele inicializar. Ou seja, ele vai lá, ele vai mapear todos os campos que retornaram, ó, e vou salvar. Beleza. Dessa maneira aqui ele já sabe quais os campos que retornam, tá? Agora eu vou voltar aqui pro design, vou pegar o meu repeating group e vou ter já um tipo aqui, ó, tá vendo? Qual tipo? É o obter carro, porque eu já mapeei ele, então ele aparece aqui. Ah, e os dados? Eu vou pegar e vou, ó, get data from external API, ou seja, pegar dados de uma API externa. Qual é o API? Aí vai ter aqui, ó, carros, obter carros, que é aquele método que a gente acabou de criar. Pronto, fechei. E agora é isso aqui que ele já vai mostrar os carros aqui. Eu só preciso fazer realmente mostrar, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma imagem aqui, ó, bem, belezinha. Qual vai ser a informação? Qual imagem vai mostrar? Vou colocar aqui o insert dynamic. Vou pegar célula corrente e vou pegar, vou procurar aqui, ó, em imagem URL. Esse cara aqui eu vou precisar colocar. Beleza. Coloquei esse cara, eu vou colocar um text aqui embaixo agora, ó. Text. E esse text eu vou alimentá-lo da célula atual do título, né? É o título daquele carro. Ah, não sei por que eu fechei. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu puxar um pouquinho. Ai, caramba, puxei errado. Um pouquinho mais para cá. Deixa eu dar um duplo clique. E vou pedir, ó, para colocar um H2 aqui, ó. Para ficar um pouquinho mais negritinho. Para ficar um pouco mais em evidência, né? Para dar um grande destaque. Perfeito, ó. Opa, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar. Deixa eu abrir aqui. Já vou arrancar o debugger que eu não gosto. Ó, ele foi lá e já trouxe a informação. Ah, não está, o layout não está responsivo. Deixa eu acertar rapidinho aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou pegar e falar, ó, eu quero que não seja fixo, né? Pronto. Agora já não ficou mais fixo ali em cima. É só ali em cima que está com problema, ó. O restante está responsivo. Ó, carros. Já apareceu o gol ali. Está vendo? Já carregou a tela, a imagem com o texto. Ah, mas por que está escrito Power by Channel? Xenon, né? Opa, Xenon, não é Channel. É Xenon. Porque a gente está utilizando a conta free, né? Como eu falei. Como eu falei, não. Não falei aqui, mas eu falei em um outro vídeo justamente isso. Eu trago aqui as ferramentas pensando na utilização para uso comercial. Então, a gente tem que adquirir a licença, porque o benefício é muito grande para o valor das licenças, tá? Então, vale realmente muito a pena a quantidade de coisas que a gente consegue entregar utilizando ferramentas assim, tá? Beleza. Então, lendo as informações, eu já estou. Agora, eu vou fazer um botão aqui em cima para eu poder incluir, né? Vou colocar aqui um botãozito. Eu vou escrever aqui, ó. Incluir, né? Ou seja, eu quero incluir um anúncio, né? Vou incluir esse anúncio. Só que eu vou colocar aqui um pop-up. Cadê você, pop-up? Aqui, pop-up. Ó, pop-up. Esse pop-up. Vou deixar ele com o nome padrão mesmo, tá? Naquele botão ali, eu vou pegar e vou criar um workflow para ele para abrir esse pop-up, né? Aqui. Clico aqui, adicionar e vou aqui em ações do elemento, show. Venho aqui e abre o pop-up. Ok. Bonitinho. Tá bom. Temos o meu pop-up. E o que eu vou ter no pop-up? Vamos lá. Eu vou pegar o pop-up aqui que ele está fechado agora. Pop-up e volte aqui. O pop-up vai ter um botão. Beleza. Põe o botãozinho ali. O que aconteceu? Eu não sei o que eu fiz. Eu fiz alguma coisa errada aqui, hein? Ó, o botão... Ah, o botão simplesmente sumiu. Deixa eu colocar o botão aqui que aconteceu alguma coisa, gente. Não sei o que aconteceu. Vou colocar o botão assim que ele não some. O botão que vai se chamar gravar, eu acho que ele caiu fora do pop-up. Gravar. Beleza. Eu vou ter mais o que aqui? Eu vou ter também... Cadê o input? que vai ser o título do meu anúncio, né? Título do anúncio. Título. Perfeito. Vou ter mais o que aqui? Eu vou ter um file uploader. Colocá-lo aqui. E daqui a pouco a gente vai entender por que eu estou utilizando o file uploader. Tá? Já vou explicar o por que a gente vai estar utilizando ele ao invés do image, né? Então, vou colocar aqui. Beleza. E vou colocar também um image aqui. Cadê? Image. Vou colocar um image aqui embaixo, ó. Só pra quê? Pra mostrar uma prévia desta minha imagem, tá? Eu vou selecionar o arquivo aqui. Ele vai mostrar a prévia da imagem. Deixa eu pegar esse input. Vou colocar aqui embaixo pra colocar o valor, ó. Cadê? Valor. Só que não vai ser texto, né? Vai ser decimal. Perfeito. Valor. Maravilha. Então, coloquei esse cara. Beleza. 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 Tem um botão gravar aqui. Vou colocar uma coisa embaixo da outra mesmo e tá tudo certo, ó. Aqui. Eu vou deixar a imagem aqui do lado porque não tava ficando bonitinho, né? Pronto, ó. Gravar. Vou deixar gravar aqui mesmo e tá tudo certo. Perfeito. Então, tem um botão gravar. Depois vocês podem fazer mais bonito que o meu. Porque o meu tá bem feinho, né? Pra falar a verdade. Então, eu tenho aqui input valor, input título. Tem um botão gravar que vai ter um flow que a gente vai precisar criar, né? A gente já tem, na verdade, lá na Zenon, se a gente ver aqui, ó. A gente tem o post carro aqui, ó. Adicionar um registro de carro. Então, a gente já tem esse cara. Então, eu vou copiar esse endpoint aqui. Vou lá na Bubble aqui e vou ter que colocar lá nos plugins. Eu vou ter que adicionar esse cara aqui. Então, ó. Deixa eu fechar esse aqui. Eu vou criar um outro, uma outra chamada e vou colocar aqui, ó. Criar carro. Lembrando que agora, ó. Esse criar carro, ele vai ser do tipo post. Deixa eu já copiar aqui o link, ó. Pum, link tá aqui. E também, eu não vou usar ele como data. Eu vou usar ele na ação, tá? Eu vou usar ele na ação. Agora, o que acontece? Eu preciso passar informações aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. No corpo. Porque é um post. O post preciso passar informações, porque ele tá esperando isso. Como é que você sabe, Léo? É simples. É só vir aqui, ó. Deixa eu abrir a documentação. O Swagger, lá. Tá vendo? Se eu vir aqui no carro, no post, ó. Ele vai me mostrar as informações que eu preciso, ó. Passar na entrada. Eu vou copiar esse cara. Copio. Venho aqui na Bubble. Vou colá-lo aqui. Tá? Então, é essa informação que vai receber de entrada. Agora, ele tá falando o seguinte aqui, ó. Use entre esse maior e menor pra definir valores dinâmicos. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Ao invés do String, eu vou apagar. Vou colocar maior e menor. E vou escrever aqui, ó. Título. Ó que legal. Aparece aqui embaixo, ó. E eu vou desmarcar o como privado, tá? Mesma coisa do valor, ó. Apago ali o zero. Maior, menor. E vou colocar valor. Repare o seguinte, os que tem as aspas, você tem que deixar ele dentro das aspas. O que não tem, você não deixa, tá? Porque é o formato aqui do JSON, tá? Então, ó. String ali de novo. Vou colocar aqui. Abre e fecha. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Image. Vou colocar só img traço path. Tá? Embaixo. Vou colocar aqui, ó. Maior e menor. Img traço name. Opa, ficou tudo maiúsculo. Name. Aqui embaixo. Maior e menor. Img traço type. Aqui embaixo. Mesma coisa. Maior e menor. Img traço size. Aqui é por causa da imagem, né? Parece que é difícil, mas já já vocês vão ver que não, tá? Então, ó. Img traço mime. Fechou aqui. O meta. Eu preciso? Eu vou precisar sim. Mas eu não tenho essa informação aqui agora. Já já a gente vai ter. Vai ter mais duas informações dentro do meta aqui que daqui a pouco a gente coloca, tá? Eu vou desmarcar aqui todos os privates. Ó. Todos os privates aqui. Beleza. O que que acontece, né? Quando eu tô trabalhando com a Xenon ali, quando eu tô trabalhando com back-end, API fora, pra eu poder submeter uma imagem, eu tenho que utilizar um método pra isso, pra eu fazer upload. Então, eu vou ter que vir na Xenon e criar um método separado pra isso. Porque assim, o que que vai acontecer? Antes de eu criar o carro, eu vou ter que submeter a imagem, ou seja, faço o upload da imagem. Esse upload vai me retornar os dados de onde a imagem está e eu depois eu crio o carro passando todos aqueles dados ali que a gente tava colocando os valores dinâmicos aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou adicionar aqui, ó, um endpoint API e vou falar que eu vou utilizar, ó, upload content. E vou selecionar aqui, ó, upload, subir uma imagem, né? Submeter uma imagem, tá? Qual vai ser o nome? Vai ser upload image. Beleza. Post, autenticação desabilitada. Ok. Salvei. Pronto. Basicamente, era isso que eu tinha que fazer, tá? Porque agora já tenho o cara aqui, ó, se a gente procurar aqui, ó, vai ter, vai estar separadinho, ó, upload image. Esse cara que eu vou utilizar ali pra gente também. Então, também vou criar um outro cara aqui na Bubble, ó, uma outra chamada. Deixa eu fechar essa daqui e vou criar uma outra aqui, ó. E vou chamá-la de upload image, tá? Eu vou colocar também como uma ação, vai ser um post também, tá? Só que o corpo vai ser o form data, vai ser form data no corpo. E aqui eu vou colocar, ai, não tinha copiado a URL, deixa eu copiar lá a URL aqui, ó. Copy, endereço link, vou vir aqui e vou colocar a URL. Aí a gente vai vir aqui em initialize, ele vai dar erro, tá bom. Aí agora aqui eu vou vir aqui, eu preciso adicionar o parâmetro, porque assim, ó, deixa eu abrir agora o swag, deixa eu dar um atualizar aqui, ó, atualizar o swag, tá? Aí aqui no swag vai aparecer aquele método, deixa eu fechar aqui, ó, vai aparecer o post image aqui embaixo. E o post image, ele recebe, ó, um cara chamado content, tá? Então, esse cara que eu vou usar aqui. Então, vou pegar esse cara aqui na Bubble e vou adicionar o parâmetro, ó, adicionar o parâmetro e a chave vai ser content, content, tá? Vou tirar o private aqui e vou colocar aqui, ó, send file, tá? E aí já vou selecionar um, vou clicar aqui, ó, pra selecionar uma imagem, ó. Para quê? Pra que o Bubble possa mapear, né, como é que funciona, porque como é que o Bubble mapeia o retorno? A gente precisa fazer uma chamada e com o retorno ele mapeia e cria uma estrutura para que a gente possa utilizar. Então, ó, eu passei uma imagem aqui no lugar, falei que é um send file, vou dar um initialize call. Ele vai lá, ele, na verdade, ele até faz o upload da imagem e ele me mostra como é que vai retornar. E aí eu vou, dei um save aqui. Perfeito, tá? Então agora o meu método de upload está funcionando perfeitamente. Eu consigo ver aqui também, eu consigo testar aqui, ó, como é que funcionaria. Eu venho aqui, ó, no swagger, upload image, try out, seleciono uma imagenzinha aqui, ó, essa daqui, por exemplo. Vou dar um execute, ó. Ele vai executar a minha, essa, esse upload, esse método aqui, vai gravar na base e vai me mostrar o retorno, ó. Inclusive, eu vou até pegar esse cara aqui, talvez esse retorno fosse até mais ideal pra gente usar lá na Bubble. Vou pegar esse cara, vou voltar aqui, ó, esse cara aqui eu já não mexo mais, tá? Upload image, vou fechar, vou voltar só no criar um carro, porque ficou faltando essa informação aqui, ó, ó, a altura e a largura, né? Então aqui eu vou trocar, vou colocar assim, ó, image ponto. Nossa, eu nunca sei falar essa palavra e eu sempre escrevo errado. Então eu vou copiar. Eu vou colocar aqui, abre e fecha, image, essa daqui eu já consigo, engraçado. Mas enfim, ó, eu consigo nada, eu sou fanfarrão mesmo. Ó, então eu coloquei dinâmico pra todo mundo e vou desmarcar o private aqui, perfeito? Fiz isso, agora eu tenho que dar um initialize, ó. Mesmo assim, ele deu erro. Por que que ele deu erro, Léo? Porque ele tá precisando de valores aqui, tá vendo? Isso que é o chatinho, né? É o mais chato. Mas você faz isso aqui uma vez só. Então eu vou colocar aqui valores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, corola. É como se eu estivesse já gravando uma informação lá. Qual o valor? Ah, é 30 mil, né? Qual que é o path? Ah, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Então o path é um texto. O nome é um texto. Aqui é... Vou colocar tudo texto aqui. Na verdade o size é número. O mime é texto. Aqui é número. E aqui é número, tá? Eu vou adicionar esse cara. Pum, vamos ver se vai funcionar. Se tiver os dados certos, ele vai retornar bonitinho. E agora sim ele conseguiu mapear. Então é só uma inicialização das informações que a gente tem que colocar aqui na nossa API, tá? Ele mapeou e agora sim a gente não tem mais o que fazer aqui. Agora sim a gente vai lá pra nossa aplicação. Porque a gente vai começar... A gente vai colocar a ação pra gravar. E já vai fazer o upload também dessa imagem aqui. Antes, lembrando que eu tenho um upload aqui. E aqui eu quero mostrar a prévia. Então eu vou colocar aqui um dado dinâmico. Insert Dynamic Data. Vou pegar esse cara aqui, que é o File Uploader. E vou mostrar o valor aqui. Ou seja, vai mostrar a imagem aqui, né? Beleza. Se você não entendeu, deixa eu abrir aqui a prévia. O teste pra gente poder ver, ó. Eu vou... Tem um link aqui, ó. Incluir... Ah, aquele botão ficou ali embaixo. Se eu colocar uma imagem aqui, ó. O que vai acontecer? Ela vai mostrar a imagem aqui, ó. Ó. A imagem apareceu ali, tá? É só pra gente poder mostrar a imagem. Deixa eu apagar esse botão aqui. E repararam que aquele registro que eu fiz, né? Pra poder mapear o método criar um carro. O que que acontece? Ele... Eu pus uma imagem qualquer. Então não apareceu a imagem, né? Então a imagem ficou falha aqui. Mas tudo bem. É só um teste, né? Volta aqui na Bubble. Beleza. Vamos abrir de novo pro Papi pra gente poder finalizar agora. Então, ó. Vou pegar aqui o gravar. Dá um Start Workflow. Beleza. E vou começar. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um upload, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Upload. Vou vir aqui. Vou procurar aqui, ó. Nos plugins. E vou procurar aqui, ó. Upload Image. Pega esse cara, tá? O que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o que tem naquele Filer Upload lá. Então o Insert Dynamic Data. Filer Upload. Value. Tá? Então ele pegou os dados. Ele pegou aquela imagem daquele Filer Upload ali. Perfeito. Subiu a imagem. Próximo passo. Eu vou criar o carro lá na API Carro. Então, ó. Carros. Criar carro. Beleza. Aqui eu tenho que preencher as informações. Agora é só eu fazer aquilo. Aquele depara, né? Então, ó. Vem aqui, ó. Insert Dynamic Data. Encontra aqui, ó. Input título. Seu valor. Vem aqui. Apaga esse cara. Insert Dynamic Data. Input valor. Seu valor. E agora aqui, a mesma coisa. Eu vou ter que pegar... Aqui a mesma coisa não. Eu vou ter que pegar as informações desse cara aqui. Então, ó. Dynamic Data. Ó. Ele perguntou aqui, ó. O resultado do passo 1. Qual é a informação? É o Path. Tá vendo? Então, ele me ajuda pra caramba aqui, ó. Ó. Insert Dynamic Data. Step 1. Name. E é só repetir. Pros outros, ó. Insert Dynamic Data. Step. Type. O próximo. Apaga aqui. Dynamic Data. Step 1. 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 Meta Width. E o último. Step 1. O meta. Altura. Beleza. Feito isso, o que que eu preciso fazer mais? Eu preciso limpar as informações desse formulário, né? Então, eu venho aqui, ó. Dou um Reset Inputs. Beleza. Também vou fazer... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui. Porque como a gente tá trabalhando com API, a gente precisa fazer com que ele dê um refresh, né? Se a gente tá trabalhando com pop-up, a página tem que ser atualizada pra poder mostrar. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou em Navigation... Acho que é Navigation que tem aqui, ó. Refresh Page. Pronto. Ele vai dar um refresh na página. Bom, acho que é isso. Deixa eu testar agora. Vamos lá. Vamos criar um novo carro aqui, ó. Incluir. Vou colocar aqui... Acho que eu tenho um Uno. Uno. Qual o valor? 10 mil. Vou dar um File Upload. Ó. Vou pegar o Uno. O ideal é como eu dependo... Que ele tem que carregar primeiro aqui, ó. Carregou, aí eu habilito o botão. Então, esse seria o ideal pra você fazer, tá? Vem aqui, gravou. Ó. Ele tá mandando lá pra API. Fez o upload da imagem. Gravou. E vai aparecer aqui. Apareceu ali bonitinho. Tá vendo? Então, a gente conseguiu construir uma aplicação utilizando o back-end da Xenon. E o front-end da Bubble. Isso é muito sensacional. E o bacana é que eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, aquele... Aquele nosso carro ali, ele tá com problema. Aquele carro que eu criei na hora de mapear ali. Ó. Esse aqui, ó. Eu posso vir aqui. Vou remover. Tá sumindo um pouquinho pra vocês aí. Mas é por conta da tela. Vou pegar o carro aqui. Vou submeter. Beleza. Submeti aqui. Vou voltar aqui na aplicação e vou dar um... Atualizar. Aí vai mostrar agora bonitinho ali pra gente. Pronto. Corolla ali. Mostrou. Bonitão. Pra que a gente possa construir a nossa aplicação da melhor maneira possível. Então a gente consegue fazer muitas coisas com esse formato. E o melhor de tudo, construir uma aplicação extremamente robusta. Muito mais robusta, eu diria, com esse formato aqui. E por que usar dessa forma e não da outra? Por conta de um back-end dedicado, a gente passa a ter uma aplicação muito mais parruda e muito mais preparada pra um excesso de pessoas. Então a gente consegue também aumentar a quantidade. Como eu falei, eles trabalham, né? Se a gente for olhar aqui a Zenon, eles trabalham com o conceito de containers, né? Então eles trabalham com esse conceito de containers, o que permite a escalabilidade muito rápido pra poder deixar a aplicação sempre online. Isso é bacana. E o melhor de tudo é que a gente consegue criar um back-end com qualquer ferramenta de front-end que a gente queira construir. E o melhor de tudo, né? De novo, o melhor de tudo, duas vezes, poder utilizar uma ferramenta no-code. O bacana é que tem os preços teoricamente acessíveis, né? Apesar de estar em dólar. A gente tem aqui valores, ó. Eu já tinha mostrado isso, mas a gente tem valores a partir de 29. E o mais interessante possível, tá? A gente tem esse valor aqui, ó. 99 dólares. Que é um plano robusto, né? Um plano que aguenta uma carga de informações muito grande. E o melhor de tudo, eu vou deixar aqui embaixo que eu tenho um link pra você ter 10% de desconto se você fizer ou este plano ou este plano aqui. Esse plano aqui já compensa se você tiver 10% de desconto. Já dá uma compensada. Por quê? Mas é caro, né? Porque quando a gente fala de aplicações, a gente colocar essa aplicação no ar tem um custo. E isso é normal. E quando a gente pega uma ferramenta que possibilita a gente hospedar... A gente tem toda essa estrutura de containers, né? Colocar... Já configurada, a gente não precisa se preocupar com isso. Escalável, né? E construir as coisas de maneira rápida. Pô, isso compensa demais. E aí, independente qual ferramenta de front você está utilizando, é muito útil e muito prático. E pra você poder ter acesso a esse 10% de desconto, o link tá na descrição. Você vai ter acesso a 10% de desconto através desse link do Prototype, no plano ou no Business. E aí você vai poder construir aplicações com recursos dedicados. Isso que é bacana. Não é recursos compartilhados. Porque essa que é a diferença. Quando você utiliza recursos compartilhados, a tua aplicação, ela fica compartilhando o processamento com outras aplicações. E aqui não. Você fica dedicado. Ou seja, o servidor, o processamento é totalmente teu, da tua aplicação. Então, fica essa dica pra você. Você tá criando o MVP. Vale a pena você ter um pouco mais de trabalho, entre aspas, de construir as coisas separadas. Isso vai te dar um poder muito maior. Então, ó, dica pra você. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, escreva aqui embaixo nos comentários. Pô, escreva aqui. Eu tenho certeza que você tem alguma dúvida. Pode escrever que eu vou tentar te ajudar, com certeza. Também não deixe de conhecer o Clube Leão Andrade. O Clube Leão Andrade é um lugar com conteúdos exclusivos inéditos. Você paga uma assinatura pra poder ter conteúdos novos todas as semanas. Muitos conteúdos já estão lá. E conteúdos novos vão sendo adicionados. Você pode aprender muitas coisas, assim como Zenon daqui pra frente. Eu vou começar a colocar conteúdo lá sobre Zenon também. Então, a gente vai aprender muitas coisas juntos também. Que a gente faz algumas reuniões entre grupos na comunidade ali que tem do Clube. Pra que todo mundo possa compartilhar e todo mundo possa aprender também. Tá bom? Então, tenho certeza que você vai gostar. O link tá passando aqui embaixo. Vai lá. Tô te esperando no Clube. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Já aproveite também pra me seguir nas redes sociais. Os links estão tudo aqui embaixo. Tem lá embaixo pra você poder acessar. Facebook, site, rede social. Não esqueça de se inscrever. De dar seu like. De compartilhar. Enfim. Olhe lá embaixo que eu tenho certeza que alguma coisa, alguma informação vai ser importante pra você. Tá bom? É isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tentei te ajudar de alguma maneira. Porque aqui tem vídeo novo toda semana, toda semana. Muitas coisas incríveis sobre programação. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Beleza! Vamos lá pra mais um. De novo. De novo. De novo. De novo, Marquinhos. De novo, tudo. De novo, tudo.